É segunda-feira de carnaval, olha só a alegria que dá a praça João Pinheiro nesse momento Lúcio, as viúvas da Neidinha Vivemos oito anos com as viúvas da Neidinha, o ano que vem voltaremos Porque o carnaval tá muito bom, o gostoso é o carnaval do povo, é popular Viúvas da Neidinha E Ronaldo, e essa alegria ontem, folia dos reis, hoje aqui na praça João Pinheiro Boa tarde a todos, vem pra Pouso Alegre, carnaval que tá bombando, muito bom E aqui ó, viúva da Neidinha promete pro ano que vem, vamos ver se tudo correr bem Viúva da Neidinha volta o ano que vem, carnaval de 2025 E olha só a alegria que tá por aqui, pessoal, aproveitando o carnaval 2024